Agora é Tiago 23! Hoje, Belém não possui números seguros sobre a população de animais domésticos, mas sabemos que muitas pessoas assumem os cuidados com animais que são abandonados nas ruas. A Cristina é uma delas. Ela cuida de mais de 50 animais na sua própria casa. Cristina, há quanto tempo você faz esse trabalho? Eu realizo esse trabalho há mais de 12 anos. Como é que você acha que a Prefeitura pode ajudar mais na situação dos animais abandonados? O que precisa mesmo é de saúde pública. O hospital veterinário público é portas abertas e vai atingir toda a população. A gente quer ampliar a quantidade de castramóveis, eu quero ampliar a quantidade de atendimento, inclusive no hospital veterinário, que é um grande avanço para a saúde animal. Cris, muito obrigado. Eu te agradeço pela oportunidade que vocês me deram de mostrar mais um pouquinho desse nosso trabalho. Além de um censo que aponte o número e as condições dos animais que hoje vivem nas ruas de Belém, vamos descentralizar o atendimento com a construção de consultórios nos nossos bairros. Também vamos aumentar a frota de castramóveis e levar o atendimento para as nossas 39 ilhas. Nosso programa de governo está em construção. Mande as suas ideias e vamos juntos dar uma nova cara para Belém. Vem Belém, 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 23!